E aí E aí E aí Nossa, mas Tá olhando um monte de coisa Tá na, tá olhando nada Tá irritado e querendo pt Fígado foi na promoção também 14 e 90 Muito difícil, gente, fazer compra Com uma criança agarrada no peito É o tempo todo mamã Mas hoje não é um dia bom pra fazer compra de carne Porque Geralmente dia de promoção Da carne é terça-feira Hoje é quinta Não é um dia legal, mas tem coisa que tá valendo a pena Vamos dar uma olhada no suíto Pra ver como é que tá Pelo menos valeu a pena Porque o filézinho de promo que tá na promoção R$3,00 um quilo Não é se a gente vai levar pra ver Atenção, colaborador do setor de perecíveis Tomou com o padecinho na frente de loja Devolução Colaborador do setor de perecíveis Tomou com o padecinho na frente de loja Devolução Perneu? Perneu É Aqui né Desängt E aí E aí E aí